Fala galera, bem-vindos a mais um Plenicast, meu nome é Lucas, tô aqui com o meu sócio irmão Renato. E a gente tem um convidado muito legal hoje, né, porque tem tudo a ver com a Plenitude. Conta pra gente quem que tá aí. Legal, hoje o nosso convidado é nutricionista, mentor, empresário e diretor ali do Nutri Sem Fronteiras, Samir Baid. Que bom, Samir. Tá vendo como você tá? Bem demais, velho. Primeiramente, queria agradecer o convite, agradecer pelo espaço. Muito bom poder trocar com vocês e ter essa troca entre empreendedores que eu acho que é muito rica porque sempre traz muito insight aí pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo a gente. Muito demais. Legal, seja bem-vindo. Samir, começa contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da história da sua empresa, né, que é totalmente vinculada a você. Total. Bom, a Nutrição Sem Fronteiras, ela nasceu da minha história como nutricionista lá atrás, né. Então, eu como nutricionista, eu sempre sentia a necessidade de estar mais próximo do paciente do que só fazer uma dieta e entregar pra ele e pronto. Então, desde muito cedo, eu percebi que os pacientes, eles meio que já sabem o que eles têm que fazer, né. Eles têm que comer um pouco menos, fazer mais exercício, né, desembalar menos, descascar mais, aquela coisa toda. Mas eles precisam de apoio pra poder, de fato, fazer com que isso se torne uma realidade no dia a dia. Então, desde o início, como nutricionista, eu vi essa necessidade de ter mais proximidade com o paciente. E foi daí que surgiu o método shake-in, né, que é a nossa metodologia de acompanhamento, onde o nutricionista semanal ou quinzenalmente tá ali próximo do paciente, através de formulários, de coleta de dados. E foi esse o embrião ali, né, do que hoje é a Nutrição Sem Fronteiras. E eu acho que, quando eu penso na nutrição, eu penso muito nessa ideia de ir além só do alimento, sabe. Porque, se a gente for agora, né, parar aqui em 2024, eu vejo que com inteligência artificial, com todos esses avanços da tecnologia, o nutricionista cada vez mais vai ser esse cara da prestação de contas, do accountability, de estar próximo ali do paciente e menos o cara que só prescreve a dieta e ponto, né. É, mais humanizado, né. Exatamente. Legal. Ô, Sami, não é tão comum o nutricionista empreender da forma como você empreende, né. Tenta contar um pouco mais ali, como que foi essa construção dessa vontade, como foram os primeiros passos aí do Nutri Sem Fronteiras, o que que foi o primeiro produto que você fez ali, enfim. Vamos, então, no túnel do tempo aqui, né. Eu acho que tudo começou lá atrás, quando, como nutricionista, aquela história que eu te contei, né, que eu, pô, comecei a ver que não era só entregar a dieta e pronto. Só que chegou um determinado momento que a Laís, ela começou a me estimular a começar a dar mentorias para outros profissionais. E nessa época, um fato curioso é que a gente estava montando um motorhome para poder viajar lá de Fortaleza, lá do Ceará, até o extremo sul da América do Sul, pra Ushuaia, que a gente queria conhecer ali, é uma área que a gente tem o desejo de ir até hoje, não foi. Depois ia até o Alasca, de motorhome, ia vender o motorhome lá, nos Estados Unidos, e ia fazer o mestrado da Laís, né, Laís é oceanógrafo, hoje é CEO da nossa empresa, mas ela é formada em oceanografia. E aí, o grande plano era esse, seriam três anos, a gente ia ter um canal no YouTube, eu, Nutricionista Sem Fronteiras, digital, né, e uma coisa ia alimentar a outra e ia ter muito sucesso ali, né, viajando o mundo. Só que aí, muito engraçado, um ano antes da gente, de fato, nascer a Nutrição Sem Fronteiras, um ano e pouco antes, a gente já tava nessa pira, assistindo um monte de vídeos do YouTube, entendendo como é que a gente ia montar o motorhome, qual era a van que a gente ia comprar, etc. E esse sonho, ele foi avançando, assim, até um ponto que eu vou chegar nele, que quando a Nutrição Sem Fronteiras nasceu dois anos atrás, o motorhome tava na garagem, quase todo pronto, e a gente depois acabou vendendo, né. O sonho principal era viajar, né, era... Era viajar ao mundo. Era fazer uma empresa, então. Exato. E aí, a Laís brinca que foi um chamado, né, não foi um sonho, mas sim um chamado. E aí, eu vou explicar como que se desenrolou esse chamado, né. Em 2021, a Laís começou a me estimular. Cara, tu devia começar a ensinar isso pra outros profissionais, pra outros nutricionistas. O pessoal foi jogado no digital com a pandemia, pra poder atender online. Tá só abrindo a câmera e fazendo o que sempre fez, e assim... E a Laís é muito a paciente frustrada, né. Ela esteve do outro lado da moeda, ela foi pra nutricionistas que, assim, traumatizaram mesmo. Foi bem difícil pra mim, inclusive, conquistar uma mulher que... Pelo amor de Deus, né. Você daí é mentor de papo também. Que odeia nutricionista, foi foda. Pode ver, mandou bem. Mas, assim, uma coisa que eu... Eu vou trazer só uma história pra vocês entenderem, tá. Ela foi pra um nutricionista que disse que se ela comesse uma pizza num dia, no dia seguinte, ela teria que comer seis maçãs e nada mais durante o dia. Então, isso é um nível. Caramba, caramba. E a gente sabe que existem profissionais como esse. Não o que tá escutando a gente, porque... Sim. Ele, pô, se capacita, plenitude que é referência. Mas o mercado, ele é assim. Existe. Então, nessa época, a Laís, ela começou a me estimular a trazer o método check-in, a mostrar como que atende online, essas coisas todas. Só que eu ainda tinha muito a síndrome do impostor na época. Essa síndrome, ela perdurou até um tempo depois. O que é que eu ia ensinar pro nutricionista, né? Como que eu ia contribuir, de fato, com outro profissional? Eu não via muito, assim, como, né? Só que aí, o chamado, ele veio justamente quando ela... Todos os dias, a gente ia caminhar, fazer exercício, e ela ficava... A gente tem que começar a fazer isso. Vamos começar, vamos começar. Aí apareceu uma pessoa, o Davi, um treinador. Passou um bom tempo ainda como mentorado. E ele mandou uma mensagem, do nada, do mais absoluto nada. E aí, Samir, tudo bom? Cara, eu vou até recuperar essa mensagem agora pro aniversário da NSF, pra gente passar. E, cara, queria ver como é que tu fazia pra me ajudar, virar mentor, não sei o quê. Eu preciso melhorar aqui o meu digital e tal. E aí, eu vendi pra ele uma mentoria individual, onde eu fazia dois encontros por mês, uma a cada 15 dias. E ele me pagava o preço que um paciente me pagaria pela minha consultoria premium ali da época, que era R$400 por mês. Aí passamos um ano e pouco validando, depois eu tive mais dois clientes. Uma era biomédica, nada a ver. Inclusive, hoje, entrou pro nosso time, e é a nossa gerente comercial, tava dois anos na NSF. E a terceira cliente foi nutricionista. Então, esses foram os três clientes que eu validei a metodologia que eu tinha aplicado comigo, com outras pessoas ali, implementando, ensinando, muito próximo mesmo ali naquela época. E com isso, fui desenvolvendo a metodologia, melhorando, trazendo as melhorias, entendendo como que funcionaria isso na prática. Aí eu validei com essas pessoas. Em 2022, eu já tava comprado na ideia de, pô, vamos... A gente já tava na pegada do motorhome, com o motorhome ali e tudo, e eu pensei em diversificar. Eu vou trabalhar com pacientes e também vou ter alguns profissionais que eu vou ajudar como eu posso, porque eu já vi que essas três pessoas tiveram resultado. E aí, nessa época, a gente criou um Instagram. Na época, tinha 150 seguidores, 200 seguidores, que é isso que a gente utiliza hoje. E foi quando, procurando na internet, como que eu fazia pra poder vender essas mentorias, entender os funis, eu sempre gostei muito de estudar essa parte de negócios, é uma coisa que sempre veio muito de mim, veio muito também do meu pai, da família que tem esse viés. Meu pai quebrou vários negócios, eu quebrei um hotel com ele em Recife. Assim, aprendi várias vezes, inclusive com a Laís. A gente teve um estúdio de tatuagem, uma empresa de produção de eventos, a gente produziu evento pra mais de 4 mil pessoas, na Fortaleza. Enfim, fizemos várias coisas. Atentor de tudo. Até vendemos cookies no iFood. Me identifico. Aqueles cookies bem monstrão, assim, sabe? 20 reais o cookies, pra eu ter ideia do tamanho que ele deveria ser. Exato. Então, enfim, várias missões. E nessa época, em maio de 2022, eu já tava nessa pira de realmente me posicionar ali como mentor. E na época ainda mentor pra profissionais da saúde, visto que os meus três clientes eram de três nichos diferentes. E aí, quando foi ali, em maio, a gente conheceu o Henrique Marinho, na época tinha 18 anos, hoje tem 20, né? Só que um gênio do marketing digital, enfim, entende muito. E aí, ele ensinou como que a gente poderia expandir essa mensagem e chegar em mais pessoas. E aí, foi naquele momento que a mentoria individual foi transformada, assim, numa mentoria em grupo. E aí, uma coisa que é o nosso produto principal até hoje, né? A mentoria em SF. E uma coisa que é curiosa sobre tudo isso, é que quando ele falou pra mim, cara, tu tem que transformar isso em algo em grupo, porque o impacto vai ser muito maior, tu vai conseguir chegar em mais pessoas, as pessoas vão contribuir entre si e tu pode criar uma grande comunidade. Olhei pra ele e falei, irmão, tu não conhece os nutricionistas. Tu acha que isso vai dar certo? Eu vou reunir vários nutricionistas num grupo pra falar de negócios. A chance de isso dar uma briga, um vai falar da cetogênica, outro é low carb, outro é... E aí começa, né? O regime intermitente, não sei o quê. Aí eu realmente tinha um medo sobre isso. Só que na prática, em maio a gente começou as minhas mentorias, em julho a gente criou o CNPJ da Nutrição Sem Fronteiras, que já nasceu com o nome Fantasia de Nutrição Sem Fronteiras. Julho 22, né? Julho de 22. E na época, a mentoria mesmo era By the Class, era tipo um nome... Pega o sobrenome, Clás e bora. Mas a gente já criou o CNPJ com o nome Nutrição Sem Fronteiras e foi que nasceu. Então, é uma história de várias camadas que resultou no final com o motorhome sendo vendido. Vendeu? Vendeu bem? Vendi. Vendi bem até, porque como a gente comprou na pandemia, eu lembro que na época a gente comprou a van zero, porque estava prestes a subir o preço. E a gente fez um movimento e, cara, vamos pegar tudo, vamos comprar e compramos a van. Aí quando a gente foi vender a van, a gente tinha subido tipo 50, 60 mil no mercado. Olha só. Caramba, legal. Foi bom ainda. Deu para reinvestir. Exato, exato. É, já vai de tráfego o time, né? Exato. Ô, Sam, e aí, não sei se você pode dar mais detalhes assim, mas você falou ali de um método, o método check-in. Você consegue explicar um pouco melhor para a gente? Claro, claro, claro. O método check-in, na verdade, ele nasceu dessa necessidade de trazer o nutricionista para mais próximo do paciente e também não ser só uma consulta, porque o que acontece na prática, né? O nutricionista recebe o paciente, conversa com ele ali, entrega um papel, boa sorte, estamos juntos. E aí, aqueles que são um pouco mais dedicados, eles, ó, está aqui o meu WhatsApp, se precisar de mim, conta comigo. Aqueles que são um pouco mais dedicados, vão ativamente e mandam mensagem para o paciente e, normalmente, são esses que se destacam, assim, se eu for ser bem honesto com você. Só que aí chega um patamar que fica impossível você mandar mensagem para todo mundo, acompanhar de fato, e aí o nível começa a cair. E aí, nesse momento, que muitos profissionais acabam sofrendo ali com a imprevisibilidade, porque aí está sempre dependendo de novos pacientes, porque os pacientes que estão entrando, você não está cuidando, eles não estão renovando, não estão indicando. E aí, cria um grande problema. Então, o método do check-in, ele vem para resolver isso. Então, é basicamente, nasceu, no início, né, como um PDF, o que eu fiz para os meus pacientes, que era um PDF que eles podiam editar. Aí você imagina a dificuldade, né, o cara salvando o Adobe, aí dando o maior problema. Aí passei para o Google Forms, que parecia óbvio, mas eu tentei com o PDF antes. E no Google Forms, eu comecei a coletar dados ali dos pacientes. Então, fazia perguntas qualitativas, tipo, teve algum exercício a mais ou a menos a semana, teve alguma refeição fora do plano, alguma coisa especial essa semana, alguma mudança na rotina, umas quatro perguntinhas. E depois vinham os marcadores de biofeedback, que essa foi uma grande sacada. Onde eu comecei a pegar marcadores que são subjetivos, como como é que foi o teu sono nessa semana, teu estresse, recuperação dos treinos, apetite, digestão, etc. E colocava em notas, tipo, de 0 a 10. As pessoas começaram a marcar isso, nesses check-in semanais, e a partir disso, eu trazia ali uma conduta mais assertiva e baseada em dados e mais proativa e mais rápida. Então, ao invés do paciente esperar 45, 30 dias pela consulta, tinha vários pontos de contato onde eu ia coletando dados do paciente e trazia ali, né, alterações, sugestões de hábitos, mudança de estilo de vida. Então, o movimento era muito esse, assim, de acompanhamento. E aí, o método check-in começou dessa forma, aí depois eu comecei a ensinar para outras pessoas. Foi um nome, assim, que... A gente nem acreditava que ia pegar tão forte, mas começou a pegar, os concorrentes começaram a falar sobre, todo mundo começou a falar sobre. A gente patenteou o nome, desenvolveu um software, e hoje a gente tem um software próprio do método check-in. Então, é registrado, é a marca, e a gente tem o nosso software, que é próprio. O nome é bom pra caramba. É bom, né? É coisa da Laís, a Laís e a Gênia nisso. E a gente criou um software que hoje é próprio para os clientes da Nutrição Sem Fronteiras. Então, na data da gravação desse podcast, a gente não vende o software para nutricionistas e outros profissionais de fora. A gente foca somente nos nossos clientes, porque é uma estratégia, né? A gente criou o MVP, e aí com os nossos clientes mais avançados, a gente começou a melhorar o software, aí depois abriu para todos os clientes, todo mundo melhorando junto, e hoje a gente está, inclusive, nas vésperas, de fazer um grande update no software, com gráficos, dashboards, muita coisa ali, né? Para o nutricionista acompanhar. Então, na prática, o nutricionista cadastra o seu paciente, coloca a periodicidade do formulário, qual formulário que ele quer enviar. Isso é automático pelo WhatsApp via API oficial. o paciente responde, vai para esse banco de dados, e ele consegue, pô, entrar aqui no Renato, o último check-in dele, o sono dele estava 3, agora está 9, e aí vai gerando gráficos, evoluções, e ele vai trazendo a conduta ali para o paciente. Isso tudo pelo WhatsApp? É, o software, ele é um web app ali, mas a mensagem, porque tem que ser conveniente para o paciente. Exato, é isso que eu estava pensando. Tem que ser conveniente. É um SaaS para o nutricionista? Vai ser um SaaS. hoje é um software próprio in-house ali, que não é comercializado, mas vai virar um SaaS. Ah, mas muito massa. E aí as adaptações que o nutricionista faz para o paciente dele, ele faz pelo software e a resposta vai pelo WhatsApp. Exato. Aí não, na verdade, essas atualizações aí já entram em outras ferramentas, como o WebDite, né, planilhas, enfim, o nutricionista, eu sempre tive muito esse cuidado de não entrar na individualidade do nutricionista. Eu tipo, eu sempre trago as orientações, mas falo, cara, mas isso aqui é muito individual, você modifica, altera, não vai copiar e colar, coloca, assim, informações do teu nicho, tua digital. Então, quando ele recebe essa orientação, aí cada profissional tem a sua conduta. Então, alguns respondem por áudio, outros por texto, outros fazem ajustes, outros tem times que respondem isso por eles também, que é um passo a mais ali. Exato. Então, essa aqui é a parada. E uma característica muito legal do método de shake-in, independente de usar o software ou o Google Forms da vida, ou um typebot ou outra ferramenta como essa, ou até o próprio WebDite que dá para fazer também, você pode, o legal, na verdade, é a coleta de dados. Porque depois que você tem 500 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil check-ins respondidos, como eu tenho ali guardado dos meus pacientes, isso vira um grande, um grande banco de dados que te traz ideias infinitas para tudo na vida. Sim. Conteúdo, infoprodutos, materiais internos, tudo, porque você tem dados constantes do paciente. Sim. Aí dá para você pegar isso, colocar no AI, trazer padrões, enfim, é muito bom isso. legal. E você falou em algum momento aí que no começo você tinha a síndrome do impostor, de não se achar capaz, competente, é comum, para fazer o que você fazia, super. E, enfim, como que você quebrou, cara, esse padrão aí? Essa é uma pergunta muito boa. Eu brinco que tem algumas pessoas que são daquela vibe de tipo, eu quero ganhar confiança, e aí desculpa, se você for essa pessoa, vou gritar palavras de afirmação no espelho e vou vencer essa síndrome do impostor através dessas palavras poderosas, mas eu acredito muito que a única forma de você vencer a síndrome do impostor é com evidências. Então, não é que eu tinha a síndrome do impostor, é que eu era o impostor. Eu nunca tinha feito nada disso. Eu nunca tinha construído nada desse tipo, eu nunca tinha ajudado alguém dessa forma que a minha esposa confiava em mim. Então, eu comecei a fazer, comecei a ver e, pô, quer dizer que eu consigo mesmo, então quer dizer que eu sou bom mesmo e aí isso foi construindo essa confiança. Interessante isso. E aí eu lembro que o último trincado na armadura que fez ela quebrar por completo foi em janeiro de 2023, que foi o primeiro evento presencial que a gente fez. Foi lá na minha terra, em Fortaleza, foi para 50 profissionais. E aí naquele momento, assim, eu vi que o que a gente estava fazendo era muito fora do comum e que não tem essa de impostor que realmente era um chamado e que a gente está aqui para transformar a nutrição. E foi aquele momento que eu passei a acreditar que nem a Laís acreditava e de lá para cá a gente cresceu muito por causa disso. Eu acho que é muito essa questão da evidência, sabe? Trazendo isso para a realidade de qualquer pessoa, pô, se você se sente ansioso, tem medo de fazer algo pela primeira vez, como subir num palco ou ir num podcast, é porque você nunca fez, então você não tem evidência de que vai ser ok. Depois que você vai, você vê que é de boa e você vai ficando melhor cada vez que você vai. Eu sei que você é muito estoico, tem aquela frase do Sêneca que ele fala que a gente sofre muito mais na imaginação do que na vida real. E aí eu posso estar parafrasando aqui mesmo. É exatamente isso, né? A gente está sofrendo ali. Muito legal. Quanto mais você faz, mais você vai perdendo medo, né? É o volume, né? Que nem na academia, você vai a primeira vez. Exato. Ah, muito boa a resposta. Não esperava essa resposta, mas achei muito boa. Você tem hater ainda ou não? Tipo, sei lá, talvez por pessoas que... Assim, aparentemente dá uma impressão que você surgiu muito rápido, assim, do nada. Ah, mas a impressão não. Sem muito histórico e tal. Mas isso é isso mesmo. Enfim, você tem essas pessoas que ainda... Ah, eu vou te dizer que reduziu muito depois que a Nutrição Sem Fronteiras foi se tornando uma marca mais forte, sabe? No início... E eu não julgo, sabe, as pessoas que... Tipo, tem uma certa... É... Receio, um certo... Sabe, será que isso... realmente funciona? Será que não é mais um charlatão na internet? Eu entendo isso, porque a realidade é que são as evidências, de novo. Tem muitas evidências de que tem muitas pessoas assim, né, dentro do digital. Então, no início, foi muito difícil, porque a gente posicionou de uma forma que ninguém teve a coragem de posicionar antes. Então, falando muito sobre dinheiro, sobre ganho, sobre faturamento, sobre o nutricionista ser tão valorizado quanto o médico. E a gente começou a bater muito em teclas ali que as pessoas não tinham muita coragem de fazer. Então, isso gera uma certa resistência, um certo hate também, mas depois que a gente foi trazendo evidências de que o que a gente estava fazendo não era mais um guru de internet, não era um mentor que estava fazendo algo que, enfim, estava vendendo algo que não funcionava, ou que copiou e colou de alguém, como tantos por aí, as pessoas começaram a ganhar mais confiança. E eu, hoje, e os hates, eles veem muito nos comentários, nos anúncios, né? Porque a gente roda muito anúncio. Mas hoje eu vejo que são poucos comentários, sabe, comparado com um ano atrás. Um ano atrás era bem mais. Tipo, a pessoa comentava tipo, o que é isso? Está enganando as pessoas, não sei o que, não sei o que. Cara, a gente entregou várias placas no palco, pessoas reais, pessoas que, muitas vezes, o nutricionista já admira. Então, pô, professor de pós-graduação, essa semana mesmo, entrou a pessoa no grupo, aí o outro, pô, professor, você aqui, aí o outro, pô, que legal você está aqui, pô, estou aqui desde 2022, não sei o que. Então, isso eu acho que foi quebrando muito dessas barreiras, sabe? E eu acho que o hate, ele nunca vem de cima, né? Ele sempre vem de baixo. Então, é, tranquilo. E muita prova social, né? Que ajuda a quebrar isso. Exato. Ô, Samir, você disse que, originalmente, não é de São Paulo, né? Como que você veio parar aqui? Cara, eu vim morar aqui faz quatro meses. Ah, muito recente. Agora, recentemente. Eu já morei aqui quando eu tinha, quando eu era bem novo, minha mãe é paulistana, mas depois eu fui morar em Fortaleza, passei muito tempo lá, morei também um ano nos Estados Unidos, morei em Recife, naquela época que a gente tentou aquele hotel que quebrou. Então, já tive algumas aventuras aí, mas tava morando em Fortaleza já fazia alguns anos com a Laís, ela é de lá, e a Nutricião Sem Fronteiras cresceu muito rápido, a gente realmente veio do nada e cresceu muito rápido, né? Eu, como nutricionista, não era ninguém, né? Então, acho que isso também gera um certo hate. Assim, não era ninguém no sentido de mídia, de estar nos grupos, nos círculos e tudo mais. E a gente percebeu que lá em Fortaleza a gente tava muito isolado, assim, sabe? De networking, de pessoas com a mente parecida. Assim, quando você vai tendo sucesso, você vai perdendo seus amigos, né? Isso é natural. Acho até que a gente tem que desmistificar isso, né? É natural e eu acho que faz parte do processo. Porque tem pessoas que você vai evoluindo e as pessoas não vão evoluindo junto. Exato. E aí, muitas vezes, você tem que mudar o ambiente, né? Então, eu e a Laís, a gente tava muito morando lá, mas só na caverna, trabalhando e visitando a mãe dela e, assim, muito uma vida assim, sabe? Aí a gente decidiu vir morar aqui. Se você me perguntasse uma semana atrás, como vários perguntaram, eu sempre dizia, não, tá maluco, mas eu confesso que tô aqui há quatro meses e tô gostando muito e superou as expectativas. A gente tá morando num bairro muito bom, Campo Belo, perto do aeroporto, 10 minutos de Congonhas. Legal. Então, a gente viaja muito, então isso dá uma tranquilidade também, né? Boa. Tem que ser fora de rota de voo ali. É assim, com certeza. Tem que ser, senão já é. Boa. Ô, Sam, você falou que você fala no começo ou falava de algumas coisas que normalmente as pessoas não têm coragem de falar, né? Tipo, dinheiro. Total. Por que as pessoas têm medo de falar sobre isso? Cara, eu acho que é muito da formação, né? Você, nutricionista, empreendedor, desde a origem, deve entender, né? Você começa a conviver com outros nutricionistas e o pessoal é tudo, sabe, tipo, com medo de falar de dinheiro, de faturamento, de ser visto ou como soberbo ou como alguém que tá baixo. Com medo de ser rico ou medo de ser pobre, sabe? E aí, é tudo um... Não vou entrar no papo assim, muito coach, mas é muito crença limitante que a pessoa vai carregando, sabe? Pode entrar. Isso é foda. Então, eu acho que a gente fala... Não falar sobre dinheiro foi o que trouxe a nutrição até o patamar que ela tava. Com a média salarial de 3.700 reais. Assim, a gente investe muito dinheiro em pesquisa. Muito dinheiro. E 80... 77% dos nutricionistas faturam menos de 5 mil reais. Isso é, pra mim, é bizarro. É bizarro. Isso já mudou muito de dois anos pra cá. E... E quando a gente começou a falar sobre isso, né? Pô, nutricionista, ele não é pra ter uma meta de 10 mil por mês. E eu entendo, 10 mil por mês é um mega salário no Brasil. A gente mora no Brasil. Sim. Não falou, né? Eu entendo isso. Mas pro nutricionista que é uma profissão da saúde, de prevenção, de qualidade de vida, ele deveria estar no mesmo patamar de um médico que cuida da doença. Ganhando 15 mil, 12 mil, 17 mil, com uma média, não a meta. Exato. Então, a gente bateu muito nessa tecla de, cara, 10 mil não é pra ser meta de nenhum nutricionista. 10 mil é o mínimo. E 10 mil por semana é que é a nova meta, que é 40 mil por mês. Então, quando a gente trouxe essa narrativa muito forte, tipo, o que é isso, irmão? Não tem nutricionista que não ganha nem 15, 20, você tá falando que ele vai ganhar 40? O pessoal, né? Acaba ficando com um certo receio. Tipo, da onde que você tirou isso? Da onde que você acha que isso é possível, né? E aí, o mais legal, aqui agora, né? Dois anos depois, a gente tá aqui do outro lado e a gente já ajudou mais de 130 profissionais a quebrar essa barreira dos 40 mil mês. É beleza, Sambi, mas falar um número é fácil. Mas a gente entregou 86 placas do palco pra esses profissionais. Então, de 130 e poucos, eu tenho 86 que eu... Tá aqui a prova. Então, tá aprovado. A gente audita o faturamento, a gente vai atrás de saber, a gente busca comprovante, etc. Então, acho que isso foi uma das principais coisas, assim, falar de dinheiro e meio que bater de frente com essa lógica que os grandes mentores vendiam até hoje e que a meta era 10 mil, que eu acho que é pouco. E aí, de lá pra cá, todo mundo sofisticou as promessas, né? Ninguém fala mais 10 mil. É verdade. 20, 30, 50. Verdade, verdade. Sambi, e a ambiência? Você falou de mudar de ambiente. Ah, ambiência. Qual que é o poder disso? Essa pergunta profunda, né? Pra mim, eu acho que a ambiência é a coisa mais poderosa, assim, que você pode ter na vida, assim, pra te colocar no caminho que você quer ir. Porque, como nutricionista, né, você sabe, é um ambiente, ele determina muito o que você vai fazer e onde você vai estar. E aquele clichê, né, que você assoma das pessoas que você convive, ele não é clichê, ele é ciência, né? Sim, sim. E eu acho que que isso é uma coisa, é uma das coisas que tá sobre o nosso controle. Então, aquela questão dos amigos que vão se perdendo, né? Você pode decidir permanecer nesses ambientes e fazer um esforço pra estar perto dessas pessoas que você não se encaixa mais. Sim. Ou você pode decidir mudar o ambiente e ir pra outro lugar com outras pessoas que estão mais alinhadas com os teus valores, teu propósito, onde você quer estar. E eu acho que quando eu olho pra Nutrição Sem Fronteiras, o que a gente fez é muito por causa da ambiência. E como eu disse, né, eu tinha medo no início, mas depois que a gente deu um espaço pros nutricionistas pra falar de dinheiro, de negócios, de vendas, de estratégias e tudo mais, a gente viu que eles só precisavam disso, de um local seguro pra isso. Onde ninguém ia jogar pedra, ninguém, sabe, criticar, que a gente vive, né, nesse ambiente da Nutrição. E aí essa ambiência que a gente vê hoje na NSF é muito de você olhar ao seu redor, se inspirar nas pessoas, entender o que deu certo e o que deu errado e trazer isso pra sua realidade. E assim, se você tá num lugar que as pessoas estão faturando 40, 50, 60, 30, 20, 100 mil reais por mês como nutricionista vendendo um serviço, você começa a imaginar que é possível, entendeu? E eu acho que isso é muito importante também. Se você tá num ambiente todo mundo encruado faturando pouco, você vai achar que essa é a realidade de qualquer um. Exatamente. Aí você entra num ambiente que tá todo mundo, você vai num evento presencial nosso, você conversa as pessoas, você escuta as histórias, você não tem como não sair impactado, sabe? Eu acho que é impossível. Exato, exato. Eu costumo dizer que você não consegue ambicionar alguma coisa que você nem sabe que é possível, né? Que você nem sabe que existe, né? Então se você não sabe que dá pra ganhar 10 mil, você nem quer ganhar 10 mil. Se você não sabe que dá pra ganhar 20, você nem quer ganhar 20 mil. Exatamente. É muito louco. Tem que expandir. Ô, Sami, e mudando um pouquinho de assunto, já indo pra parte mais de tecnologia, assim. Eu vejo que tem muito Nutri e também outras profissões, né? Mas que tem um pouco de receio da AIA. Ah, sim. Que não sabe, acha que vai tomar o lugar dele. Então, você acha que é uma boa aliada pra esses profissionais da saúde? Cara, eu queria dizer que a AIA, ela vai realmente tomar o lugar do nutricionista. Mas daquele nutricionista que não sabe usar AIA. Eu acho que não é a inteligência artificial que vai engolir as profissões, mas sim os profissionais que usam a inteligência artificial que vão engolir os que não usam. E eu acho que isso é um movimento que é inevitável, assim. Tem vários riscos, tem muita coisa, todos os filmes apocalípticos, todos os cenários terríveis que podem acontecer, mas é inevitável a gente viver, entendeu? É de novo a história do Sênec. A gente pode ficar sofrendo, ah, não vou usar porque isso aqui vai substituir vários nutricionistas e o mundo vai acabar em robô. Ou você pode viver, dar o melhor que você pode e no futuro ver se isso é verdade ou não. Então, acho que, cara, AI é uma coisa que está mudando tudo. A gente fez uma viagem para o Vale do Silício agora em abril, visitou várias empresas, inclusive a NVIDIA. E uma coisa interessante que eu não falei naquele dia é que eu encontrei o CEO da NVIDIA no salão. Eu tenho um fotinho com ele, vou te mostrar depois. Legal. O Jason foi super humilde, a gente tomando uma cerveja lá depois do encontro, vários brasileiros, fazendo barulho, como sempre. Aí o cara chegou, o Jason, vocês acham que isso aqui é uma empresa ou um bar? Começou assim, a primeira frase que o cara soltou. Do you guys think this is a business or a bar? Sério? Aí já começou a rir, tirar onda, tirar foto, não sei o que. Ah, falando a zoeira. Cara, muito bom. Mas, enfim, a gente visitou várias dessas empresas e, cara, ninguém, na verdade, todos lá estão falando sobre isso. Não tem ninguém que não esteja falando sobre AI. E eu acredito muito que o sucesso deixa pistas independentes, né? Então, claro que é muito diferente o Google, NVIDIA, Netflix, Meta, Nutricionista. Mas no nosso grau, no nosso nível, no que a gente faz, a gente tem que começar a implementar isso. Então, pô, o chat GPT, assim, quem não usa alguma forma, né? o chat GPT, Gemini, qualquer uma dessas ferramentas, como o novo Google, né? Se não estiver usando, tá perdendo tempo, tá perdendo velocidade. O chat, depois do Lu, é meu melhor amigo. Total, 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 total. Que ideia. Muito, né? Total. O Samy aí, complementando essa pergunta do Lu, que ele falou de inteligência artificial, né? O que você acha que é essencial para o nutricionista em termos de competências mesmo, enfim, softs e hard skills e de ferramentas também, tecnológicas no caso? Cara, eu acho que, vamos em partes, né? Eu acho que, primeiro de tudo, as habilidades, elas são a maior forma, assim, de alavancagem que você pode ter. Se você é um vendedor, iniciante, e um vendedor profissional, você pode ter 100 oportunidades. O vendedor iniciante pode fazer 5 vendas, e o profissional pode fazer 50. Sim. Então, a habilidade é muita alavancagem, né? O mesmo esforço com muito mais resultado. Então, o nutricionista, ele tem que começar a pensar assim também, sabe? Eu acredito muito que o que separa a gente da vida que a gente quer viver são habilidades que a gente não tem. Então, o cara que está escutando o nosso podcast e fatura 5, 10 mil, o que é que muda dele para o cara que fatura 60, 80, 100? São habilidades e conhecimentos que ele ainda não tem. Só isso, entendeu? Sim. Então, eu acredito que dentro desse quebra-cabeça de habilidades, o nutricionista, ele começa na nutrição. E aí, pô, ele tem que fazer a faculdade dele, mas a faculdade também não é o suficiente. Ele tem que vir para a plenitude, tem que fazer pós-graduação, tem que se capacitar, tem que estudar. Só que muitos ficam só nisso. Perfeito. Aí, tem alguns que dão um próximo passo, que é muito do que todo mundo ensinou o nutricionista todos esses anos, que é o quê? Marketing, produção de conteúdo, especificamente. Sim. Especificamente essa etapa do marketing, que produzir muito conteúdo. Aí, o nutricionista, ele começa a aprender sua produção de conteúdo. E aí, a grande esmagadora maioria para nesse exato ponto. E alguns, só na nutrição, só na ciência, e outros ainda são piores que nem vêm para a plenitude, não fazem pós-graduação, ficam só na faculdade. Esses aí, eles não têm chance nenhuma no mercado. E depois se fala mal da nutrição, né? Não, esses aí não têm chance nenhum. Desiste da profissão e fala que não dá dinheiro, que não é bom. Esses aí, eles são sem chance, eles são os que estão ali só para fazer volume. Mas quando a gente pensa nessas habilidades, a gente tem que começar a pensar e quais são as que faltam? Vendas, como eu falei. Perfeito. Porque se você tem poucas oportunidades, que a maioria dos nutricionistas tem, não é todo mundo que é famoso na internet, popular e que é bom com câmera, ele tem poucas oportunidades já. Se ele não sabe vender, ele não aproveita as oportunidades. E depois que vende, se ele não sabe fidelizar e gerar indicação, como é que ele vai crescer o negócio dele? Então, o nutricionista, ele pode ser assim, não saber nada de marketing, mas se ele sabe nutrição, se ele sabe fidelização e venda, ele já consegue construir um negócio. Tranquilo. E depois trazer o resto das habilidades, como marketing, criação de funis de captação, aí trazer tecnologia, contratação, gestão de pessoas. A gente tem clientes que tem times de 20 pessoas, nutricionistas. Um time de marketing, vendedores, nutricionistas, estagiários, treinadores, estagiários de educação física. Então, isso são camadas de habilidades e conhecimentos. Aí vai muito do que o cara quer viver. É sobre ferramentas, eu acho que tem que usar AI para poder ajudar, tem que ter uma ferramenta de acompanhamento, como check-in, e aí pode ser outras ferramentas de formulário. Tem que usar ferramentas também de disparo em massa, porque lista de transmissão não funciona, você tem que usar ferramentas para poder chegar nas pessoas, tanto para follow-up, venda, como também para produto, conteúdo. E eu acho que automações é uma coisa muito forte também, que está crescendo muito, e que a gente tem que utilizar de uma forma muito consciente, porque todo mundo hoje quer automatizar tudo e acha que essa é a solução, mas eu acredito que tem que automatizar com humanização e personalização atividades específicas ali do negócio do neutro, isso pode ser bem interessante. Então, enfim, dê um geralzinho. Pô, muito bom, cara. Concordo totalmente. Eu acho que a base sempre é técnica, mas hoje, infelizmente, só a parte técnica não é o suficiente. Ô, Sami, você tem... A gente falou de alguns empresários aí, enfim, você tem referências fora da área, na área, empresários ou nutricionistas, ou... E você tem um padrão, parece que mental, bem legal, assim, você tem... O que você consome de livro, por exemplo? Consome livro ou não? Consumo, velho. Gosto muito de ler. O conteúdo, de modo geral. Gosto muito de ler, gosto muito de podcast também. Assim, empresário que mais me inspira é meu pai, e pode parecer clichê, mas é um cara que eu vi ralando muito, sofrendo muito para poder fazer dar certo. E hoje que eu estou do outro lado, né, sofrendo muito, ralando muito para fazer dar certo, eu ainda aprecio muito mais a jornada dele, então me inspiro muito no meu velho, que tem o mesmo nome que eu também, então é o Bade Velho, que eu chamo. Mas fora ele, eu sempre olhei muito para os empresários americanos, para os empresários gringos no geral, não só americanos, mas também britânicos, e eu sempre olhei muito para as pessoas que construíram algo parecido com as indústrias que eu acompanho. Então, por exemplo, o Russell Brunson é um cara lá dos Estados Unidos que criou os funis de marketing. Eu li a primeira vez os livros dele em 2019, 2018, e aí ele foi lançando, tem uma série ali de três livros, e eu lembro que, mesmo falando inglês fluente e tudo mais, eu não entendia nada, assim, sabe? A primeira vez que eu li, por causa dos conceitos que eu não conseguia, sabe, digerir aquilo ali. E eu li várias vezes os livros deles, é muito bom. O Alex Ormosi também, a Leila Ormosi, são duas pessoas assim que eu sou muito fã, e esses três a gente foi para eventos deles lá nos Estados Unidos, a gente foi para o Russell ano passado, o Funnel Hacking Live, que é o maior evento de funis do mundo, e inclusive o meu mentor, né, aquele que tinha 18, agora tem 20, tinha 19 ano passado. E eu gosto de brincar com a idade porque tem muitas pessoas que estão vindo aí que tem uma genialidade muito grande, né? Sim. E a gente foi lá, ele até pegou o prêmio lá do Russell de um milhão de dólares faturados, isso é bem legal. Legal. E esse ano a gente foi para uma imersão exclusiva para, que foi na mesma viagem do Vale do Silício, só que essa foi em Las Vegas, a gente foi de carro, passou por um, daqueles National Parks e tudo, depois foi lá para Las Vegas. E aí essa imersão foi com o Alex e com a Leila. E eles, para mim, são as referências máximas, assim, eu não vou te dar uma lista gigante porque esses três são as maiores referências que a gente tem hoje, principalmente esses dois, né, que é o Alex e a Leila, que é uma dinâmica muito parecida minha e da Laís. A Leila é a CEO, faz a gestão, cuida do time, etc. O Alex é o cara da receita, da porta para fora, que é basicamente o que eu sou na Nutrição Sem Fronteiras. E aí eles têm uma dinâmica de casal muito legal, uma dinâmica de business muito legal. E eles fizeram algo, assim, incrível nos Estados Unidos, né, eles criaram uma empresa que é parecida com a nossa, mas era para donos de academia, construiu uma metodologia que ele fez na academia dele, depois começou a licenciar isso, vender, etc. Depois criou um software, criou uma marca de suplementos também que vendia através dos donos de academia e vendeu tudo isso aí por mais de 100 milhões de dólares. Pô, sensacional. Aí no dia seguinte começou um portfólio que hoje ele compra empresas para poder escalar através dos conhecimentos. Esse portfólio eu já faturei 500 milhões de anos. E a gente foi para esse evento dele, por quê? Porque ele começou a fazer eventos agora para 80 pessoas que são potenciais futuros, né, portfólio. Então a gente faz uma puta pré-qualificação, etc. Aí foi muito legal que a gente conheceu eles pessoalmente, conversou, tirou dúvida e entramos num programa online deles, então viraram mentores também. Olha só que legal. Algo bem legal. Incrível. Então sempre busquei muitas referências na gringa, aí fora isso, né, os grandes players aí de, por exemplo, Jeff Bezos, Warren Buffett, a gente gosta muito de estudar biografias, é bem legal. Boa. Boas referências. Eu trouxe umas diferenças, né, para não trazer as de sempre. É que geralmente o pessoal traça referências até nacionais. Então, né. Muito legal. Você falou do Russell Branson, né, até pouco tempo atrás essa trilogia dele não tinha em português. Verdade. Mas tem agora, eu nem sei se é uma versão oficial, acho que não, inclusive. Mas quem estiver assistindo e chegou até aqui, manda o direct para mim ou para o Luca, a gente manda o link desse... Eu vi isso aí, legal. Dessa trilogia. Perfeito. É top. O Sam, aí voltando um pouquinho nas mentorias, hoje existem outras, existem várias, assim. Ah, sim. E algumas boas, outras não tão boas, assim. E você falou até de algumas promessas que o pessoal até subiu, mas ainda são promessas reais, verdadeiras, né? Sim, sim, sim. Mas acho que existem promessas falsas também, né? Demais. E o que você acha disso? E como as pessoas... Cara, demais, né? É como eu falei, né? É o mercado que tem muitos picaretas, né? E aí isso gera um... Queima o mercado, né? Por isso até que a Nutrição Sem Fronteiras a gente evoluiu, assim. Eu até brinco que esse mercado de mentorias, ele existia, mas a gente impulsionou ele, né? Depois que a gente entrou no mercado, muitas pessoas começaram a dar mais atenção e vários outros decidiram se tornar mentores e tá tudo bem, isso é incrível. Tem vários que a gente ajuda, inclusive, dentro do nosso Mastermind, eu não acredito em competição, acho que é um jogo que cabe todo mundo e que a gente se beneficia de ter mais pessoas também jogando. Mas também tem vários players que, pô, chegam lá, entram na mentoria da pessoa, copiam tudo, depois saem vendendo. Já aconteceu várias vezes com a gente, a primeira vez foi em 2023, de lá pra cá, a gente tem uma lista aí com mais de 10 que já fizeram isso. Só que eu gosto de pensar no empreendedorismo como um jogo infinito. Pô, sensacional. Então, tipo assim, se o jogo é infinito, o que é que importa, entendeu? O cara copiar e vender pra meia dúzia de clientes, não muda nada, assim, sabe? Daqui a seis meses, um ano, dois anos, cinco anos eu tenho certeza que não tá mais no mercado pessoas como essa, entendeu? Então, tem muita gente que faz um trabalho muito foda, muito bom, assim, sabe? Que agrega muito no mercado, mas também tem essas pessoas que vendem Ctrl-C, Ctrl-V. O problema não é vender o Ctrl-C, Ctrl-V, é que o Ctrl-C, Ctrl-V ele não funciona pra sempre. E aí, quando a máquina para de funcionar, você não sabe nem onde apertar os parafusos, porque você copiou algo externo. Então, tem muitas pessoas que copiam a Nutrição Sem Fronteiros, mas podem ter certeza que é muito rápido que a gente tá adaptando e mudando tudo. Então, se você copiou algo, pode ter certeza que já tá, né, assim, fora de data aí. O pessoal consegue copiar o que eles veem, né? Exato. Não consegue copiar o que você tá pensando ou fazendo pro futuro, né? Exato. E as barreiras competitivas, né? Sim, exatamente. Difícil copiar também um time de 40 pessoas, software, evento pra 400 pessoas, todas as atualizações que você falou que vai fazer agora. Exato. Mas é isso, eu gosto, sabe, de competição, porque eu acho que motiva a gente a ser melhor. Eu lembro que o primeiro desses, né, que fez isso... É, livre concorrência. Eu dou até um salve pra ele. Obrigado por tudo, porque eu acho que... Dá uma dica aí pra... Não, dica não, dica não. Primeira letra do nome, vai. Dica não, dica não. Mas eu agradeço por quê? Primeira letra entrega, que eu acho que eu sei. Primeira letra entrega. É, porque quando você vive isso, na hora, é muito dolorido, né? Você fica decepcionado, você se sente traído. Vários sentimentos. Mas isso vai te deixando mais duro, mais resiliente e principalmente faz você olhar pra dentro. Então, eu lembro até hoje, a Laís sentou comigo e falou, sabe por que a gente tá tão preocupado com isso? Aí eu, por quê? Porque a gente sabe que o nosso produto, ele não tá à prova de bala. Aí eu olhei pra ela e falei, caramba, sua mulher é... É, então... Aí depois que ela falou isso pra mim, eu falei, é isso, bicho. Então, a gente tem que melhorar. E de lá pra cá, a gente não para de melhorar. E cada vez que alguém faz alguma coisa dessa, a gente melhora três vezes mais o produto, a entrega, o time. E é isso, assim, sabe? Eu acho que é um... É como eu falei, é infinito. Então, a gente vai permanecer. Mas tem alguns que não vão. É isso. No fundo, isso é bom. É bom, é bom. O Sami, tenho mais dois pontos aqui. Não sei se eu lutei mais alguns aí. Bora. Tem um que acho que é o... Não sei se você já respondeu que tem a ver com ambiência aí. Legal. Network, assim. A gente se conectou, por exemplo, sei lá, no Instagram. Foi. E hoje muita gente se conecta por Instagram também, de fato. Rede social, de modo geral. Qual que é o poder também dessa conexão, assim? Cara, eu acho que o networking, ele é muito poderoso, assim, porque você tem a oportunidade de aprender com pessoas que têm visões de mundo diferente, mas que estão no mesmo campo de batalha. Eu gosto muito de pensar nessa ideia daquela... O Roosevelt, eu acho que fala, da arena, né? Que tem muitas pessoas que ficam criticando, etc., mas da arquibancada. Mas quando você conversa com outras pessoas que estão na arena, você aprende muito, tira muito insight. E eu acho que todo mundo sabe o poder do networking, assim, sabe? Mas se eu puder dar um conselho sobre como fazer networking, uma coisa prática, assim, é você entregar valor pras pessoas. Eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito o meu jogo. Eu tô em vários grupos de mastermind, tô em vários lugares, aí o pessoal me convida, aí no dia que eu precise de alguma coisa, o pessoal faz fila pra ajudar, porque eu tô sempre ajudando. E eu acho que isso é muito poderoso. Se você quer fazer networking num grupo, você entra no grupo. Até mesmo pagando. Por exemplo, você quer crescer na Nutrição Sem Fronteiras e todo mundo te adorar? É simples. Você paga, entra. Perfeito. Quando estiver lá dentro, você paga pelo acesso. Quando estiver lá dentro, você conhece todo mundo. Começa a entregar valor, faz call individual com as pessoas, manda material, ajuda, tira dúvida, contribui com o ecossistema e você vai aumentar o seu status dentro do grupo. Aí quando você precisar que um grande player do grupo te ajude, ele vai te ajudar. Então eu acho que networking é isso. Boa. A gente vai você agregar valor e aí, pô, por exemplo, como que a gente se conectou? Tinham várias pessoas que eu já agreguei valor que falavam, cara, tem que se conectar com o Renatinho, ele tem a mesma vibe que tu, tem que conhecer o Renato, tem que conhecer o Renato. Não foi um, nem duas, nem três, foram várias pessoas. Eu, pô, Renato, o pessoal aqui tá só. Tem que se conhecer, irmão, tá difícil aqui já. Boa. Boa, Dora. Eu concordo bastante também com isso, assim, acho que networking é uma das principais ferramentas, ou a principal. Desenvolvimento pessoal e profissional também, né? E aí pra gente ter esse poder, essa ferramenta, tem que ser interessante, né? Porque, pô, interessante é ter resultado, assim, tem que falar real, né? Porque talvez se você não tivesse resultado, todo, sei lá, acho que eu nem, sei lá, não é algância, mas, enfim. Sim, eu entendo isso. E se você tem resultado, aí também não tem como deixar passar, né? Então, pô, tenha resultado, agregue valor, como você falou, né? Ou compre o networking, assim. Total. Participe de uma mentoria, participe de um grupo, vire aluno, enfim, não tem jeito, é isso, né? Eu paguei caro já pra ter networking. É, eu acho que vale a pena pagar pra ter networking. É isso, mas é pagar e saber usar, né? Exato. A gente paga 200 mil anos, assim, pra poder estar em grupos de mastermind. E eu sempre entrei eu e a Laís, né? Pra poder a gente estar os dois juntos. Porque cada um vai... É, cada um tem um insight diferente, né? É, porque é o mesmo estímulo, mas pontos de vista diferentes. Exato. Eu acho super importante sócio entrar junto nos grupos, sabe? Legal. Bom insight pra gente também. Lu, tem mais algumas aí, não? Não, por mim. Tá de boa? Ô, Sam, então, cara, fecha um pouquinho, só falando dos seus produtos aí, o que você tem. Massa, massa, massa. Faz a venda, né? Pode fazer o seu pitch, né? Faz a pique, né? Ah, eu sou muito respeitoso, assim, a Nutrição Sem Fronteiras, ela é uma empresa que não é só um grupo de mentoria ou a mentoria do Sambi, nada disso, né? A gente evoluiu e hoje é um edtech, então é startup de educação. A gente tem a parte de tecnologia, a parte de educação que a gente falou muito aqui hoje. E o nosso foco é ensinar pros nutricionistas sobre negócios. Então a gente ajuda o nutricionista desde o início da jornada dele, faturando dois, três mil, até o profissional que fatura trezentos, quatrocentos, quinhentos mil mês, como tem alguns membros do nosso Mastermind que tem esse tipo de resultado. Então independente de qual nível que você esteja como nutricionista, se você quiser se tornar um empresário ou empresária através de conhecimento de negócios e uma metodologia, né, que foi validada por muitas pessoas, a gente teve mais de mil clientes nos programas de aceleração e mais de seis mil entre eventos online, presencial e tudo mais, é só mandar uma mensagem lá, arroba Samir Beige, fala que veio pelo podcast que eu já te conecto com alguém do meu time pra você saber mais sobre qual que é o produto que faz mais sentido. Perfeito. Muito legal, Samir. Pô, obrigado pela presença. Eu agradeço, foi massa, foi demais. Contudo essencial, né, Lô, porque pega muito a dor do nutricionista, né, de ter paciente, né, enfim. No fundo, todo nutricionista é empresário e é vendedor, né. Sim, às vezes só não vem isso. Ele tem que aceitar isso o mais rápido possível. Exatamente. Então, conteúdo top, muito válido. Obrigado mesmo, de coração. Eu te agradeço, gente, pelo espaço. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.